Música Queridos amigos e irmãos, é Páscoa, tenham uma feliz e santa Páscoa. Celebramos a Páscoa de Jesus, celebramos a sua ressurreição, celebramos a nossa Páscoa e a nossa ressurreição. Ressurreição é a vida em plenitude, fruto maduro de uma existência feita a dom e serviço em favor dos irmãos. A ressurreição de Cristo é o exemplo concreto que confirma tudo isto. Cristo passou pelo mundo fazendo o bem e por amor se deu até a morte. Por isso Deus o ressuscitou. Nós, seus discípulos, testemunhas desta dinâmica, devemos anunciar este caminho a todos os homens. Revestidos de Cristo pelo batismo, continuemos a nossa caminhada de vida nova até a transformação plena que acontecerá quando, pela morte, iremos ultrapassar a última barreira da nossa finitude. Contemplamos aquele primeiro dia da semana, aquela primeira feira que se tornou o dia do Senhor, aquela primeira Páscoa que marcou para sempre um novo ciclo, uma nova criação, um novo tempo, o tempo do homem novo que nasce a partir da doação de Jesus. No amanhecer daquele primeiro dia, a primeira personagem que surge em cena é Maria Magdalena. Ela é a primeira a dirigir-se ao túmulo de Jesus. Ainda o sol não tinha nascido na manhã do primeiro dia da semana. Ela representa a nova comunidade que nasceu da ação criadora e vivificadora do Messias. Essa nova comunidade testemunha da cruz acredita inicialmente que a morte triunfou e vai procurar Jesus no sepulcro. É uma comunidade perdida, desorientada, insegura, desamparada, que ainda não conseguiu descobrir que a morte foi derrotada. Mas, diante do sepulcro vazio, a nova comunidade apercebe-se de que a morte não venceu e que Jesus continua vivo. Sempre na manhã daquela primeira Páscoa, surgem os dois discípulos, Pedro e João, que correm ao túmulo de Jesus e, diante do mistério da morte e da ressurreição de Jesus, reagem de forma diferente. João corre mais e chega ao túmulo primeiro que Pedro, mas não entra logo no túmulo, espera que Pedro entre, o mais velho. Em seguida, ele também entra e, ao ver, acredita. Pedro representa o discípulo obstinado, para quem a morte significa fracasso e que se recusa a aceitar que a vida nova passe pela humilhação da cruz. Ao contrário, o outro discípulo, o discípulo amado, que está sempre próximo de Jesus, que faz a experiência do amor de Jesus, corre ao seu encontro de forma mais decidida e percebe, porque só quem ama muito percebe certas coisas que, passando despercebida aos olhos dos outros, ele percebe que a morte não pôs fim à vida. Queridos amigos e irmãos, nesta Páscoa queremos, como o discípulo amado, correr ao encontro do Senhor com total empenho, com o amor ardoroso, alegre, entrar em sintonia com Ele, compreender os sinais de Sua presença entre nós, descobrir que Jesus está vivo entre nós, que Ele é o exemplo, o paradigma do homem novo, do homem recriado. Às vezes, seguindo a lógica humana de Pedro, pensamos que o amor partilhado até a morte, os serviços simples e sem pretensões, a entrega da vida, só conduzem ao fracasso, e não só num caminho sólido e consistente para chegar ao êxito, ao triunfo, à glória. Da cruz, do amor radical, da doação de si, que este amor não pode dar resultado, felicidade, vida plena. Isso que às vezes pensamos. É verdade que é esta a perspectiva da cultura dominante. É verdade que é esta a perspectiva de muitos até cristãos. Agora, eu, como me coloco diante disto? Qual é a minha posição? Acredito na força do amor? Acredito no poder da cruz? A ressurreição de Jesus prova decididamente que a vida plena, a vida total, a transfiguração total da nossa realidade finita e das nossas capacidades limitadas passa pelo amor que se dá com radicalidade até as últimas consequências. preciso tomar consciência disso. É nessa direção que eu estou conduzindo a caminhada da minha vida pela fé, pela esperança, pelo seguimento de Cristo e pelos sacramentos, a semente da ressurreição, o próprio Jesus, é depositada na realidade do homem, do corpo, revestidos de Cristo, somos uma nova criatura. Estamos, portanto, ressuscitando até alcançarmos a plenitude, a maturação plena, a vida total quando ultrapassarmos a barreira da morte física. Aqui começa, pois, a nova humanidade. Deus, nosso Pai, a força do Teu Espírito abriu túmulo. O Teu Filho ressuscitou na luz deste dia eterno de Páscoa. Nós Te pedimos, abre os olhos do nosso coração como fizeste ao discípulo que viu e acreditou. Abre os nossos espíritos à inteligência das Escrituras e ajuda a reconhecerte no caminho da nossa vida. Páscoa, mergulhada no coração da nossa fé, mergulhada nas fontes do nosso batismo, que a ressurreição de Cristo seja, para nós, algo mais que um vago sentimento. A ressurreição de Cristo seja a força renovadora das nossas vidas de batizados. A ressurreição de Cristo seja a energia que nos envia a testemunhar, pois Cristo está vivo e nós o encontramos. Feliz e abençoada Páscoa a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.